Vamos conversar com ela, Simoni Oliveira, ela que chega trazendo notícias aqui das nossas regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! E bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias pelo Centro-Oeste de Minas. Em Formiga, um caminhão carregado com carne de frango tombou na BR-354 entre Formiga e Candeias. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo devido às condições adversas do tempo e à pista molhada. Parte da carga de frango abatido foi saqueada após o tombamento. O motorista não sofreu ferimentos. Ainda em Formiga, a Polícia Militar de Meio Ambiente realizou a operação no Lago de Furnas com o objetivo de prevenir, detectar e reprimir infrações administrativas e crimes contra o meio ambiente. A operação também teve como objetivo prevenir crimes contra a pesca durante o período da Piracema. Em Santo Antônio do Monte, uma mulher de 59 anos foi agredida e esfaqueada. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é o marido dela, um idoso de 72 anos que é ex-conselheiro tutelar e atualmente ocupa cargo no Procon Municipal. Em nota, a Prefeitura de Santo Antônio do Monte reforçou que, abre aspas, o servidor público passará por investigação interna, sindicância e ou processo administrativo disciplinar. Fecha aspas. De acordo com a polícia, o homem tentou fugir, mas foi preso em flagrante. A mulher foi socorrida pelo SAMU. Em País, a Polícia Militar prendeu um homem de 22 anos por suspeita de tráfico de drogas no centro da cidade. Com ele, foram apreendidos 29 papelotes de cocaína prontos para comercialização. Segundo o suspeito, cada papelote seria vendido por R$ 25,00. Em Arcos, um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos de 26 e 30 anos foram detidos após uma operação que identificou a atuação deles no tráfico de drogas. As investigações começaram após denúncia anônima. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, as equipes localizaram sete tabletes de cocaína, balança de precisão e três celulares. Em Nova Serrana, a Polícia Civil apreendeu sete mil pares de calçados falsificados. A ação ocorreu após investigações apontarem o transporte de mercadorias falsas para Foz do Iguaçu, no Paraná. O suspeito, um homem de 53 anos, que estava dirigindo o caminhão com os produtos, alegou ser apenas o transportador. As investigações tiveram início em 2 de outubro, quando a empresa vítima formalizou uma denúncia sobre o transporte de produtos falsificados de sua marca. Após monitoramento e abordagem, os policiais constataram que o veículo estava carregado com calçados de diversas marcas conhecidas internacionalmente. Em Cana Verde, um homem de 58 anos morreu após o acidente envolvendo uma moto e um carro na BR-354. A vítima era da cidade de Cana Verde. Ele estava na moto que colidiu frontalmente com o carro. A causa do acidente não foi divulgada. Simone Oliveira para o Jornal da ONG.